Nesse vídeo você vai aprender como adicionar um moderador em um canal do YouTube. Então estamos aqui no painel inicial do YouTube Studio e como eu faço para adicionar um moderador nesse canal? É muito simples pessoal, eu clico aqui em configurações, aqui eu clico em permissões e aqui eu vou clicar em convidar. Nessa opção aqui de cima eu coloco o e-mail do moderador e aqui em acesso eu clico e ele me dá várias opções de moderação para esse convite. É só ler aqui os níveis e os tipos de permissão que será dado para esse moderador. Lembrando que o administrador é o nível mais alto do canal, ou seja, ele vai poder fazer quase tudo que o dono do canal pode fazer também. Então vamos colocar aqui apenas como exemplo e depois clica em concluído e ele já vai estar aqui pessoal, mas vai estar aqui convite pendente, ou seja, a pessoa que foi convidada vai ter que aceitar esse convite e depois clica em salvar. Após ele vai pedir uma confirmação de identidade aqui pessoal, é só fazer o procedimento normal, clica em próximo e aqui você vai confirmar o seu e-mail e a sua senha. Se você gostou desse vídeo dê um joinha e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. Valeu!